Olha, estamos aqui ao lado do presidente da APAI de Nova Adradina, a senhora Vanda Dionísio. Presidente, contente com o recebimento agora do cheque da nossa Gazinha? Muito, muito feliz. Nós estamos, eu representando as famílias, na verdade, não como presidente, mas como mãe de criança lá da escola. Muito feliz com essa ação da Gazinha. Muito importante para nós aqui de Nova Adradina. E nesses 40 anos de APAI, qual que é a proposta da entidade? Vai comemorar? Muito, muito mais. Ela cresceu muito nesses últimos 40 anos.